Olá galerinha aqui do Centro de Mídia do quarto ano, vamos começar mais uma super aula e eu espero que você assista esse vídeo do início ao fim, hein pessoal? Nós combinado. Vocês já me conhecem, eu sou o professor Seba Nunes e hoje vamos viajar mais uma vez aí pela história. Então, com o componente de história, hoje nós iremos viajar, contar histórias. Eu sempre digo que a aula de história nada mais é que uma grande roda de conversa. Então, vamos compartilhar. Então, aproveite aí que você está na sala de aula ou em casa, compartilhe as suas histórias aí com seus amigos, tudo bem? Vamos aqui para o tema da aula? Então, vem comigo, vem para o título da aula de hoje. Vamos às compras. Habilidade EF04HI06. Então, agora, professor, é o momento de tirar uma fotografia, um print da habilidade. Muito bem, tem aqui uma pergunta, a gente começa aí com uma pergunta. Vamos às compras? Eu, particularmente, amo comprar, hein? Se eu tenho a oportunidade de comprar, eu gosto de comprar. Mas como será que esse processo de compra na história? Será que sempre comprou do mesmo jeito ou mudou a forma de comprar a partir do passar do tempo? Então, vamos falar aí sobre as semelhanças e as diferenças aí do passar do tempo no momento da compra. Legal? Então, acompanha comigo. Vem aqui, vem na tela, vem comigo. Muito bem, pessoal. Quando você quer comprar uma roupa, onde você faz a compra e como? Muito bem, eu sou o professor Ceballo e quero comprar uma roupa. Eu vou, como que eu vou fazer essa compra? Eu posso fazer essa compra de várias formas, hein, pessoal? Então, vamos lá. Até anteriormente, alguns anos atrás, eu precisava ir até um estabelecimento comprar algo, comprar uma roupa, por exemplo. Hoje, será que eu preciso sair de casa para comprar uma roupa? Eu espero que você já comece a pensar aí que existe a internet e eu posso comprar uma roupa pelas lojas virtuais. Então, olha só, mudou bastante aí se a gente pensar em um período de 20 anos. Mas se eu pensar em um período aí de 500 anos, será que mudou bastante? Muito bem, então vamos fazer essa viagem juntinho com o professor. Hoje, eu posso comprar a roupa tanto fisicamente como aí utilizando a internet aí para me auxiliar nessa compra. Mas, 500 anos atrás, não tinha internet, né? Será que tinha grandes lojas, shopping? Hum... Então, vamos pensar um pouquinho aí a respeito e hoje nós vamos fazer essa viagem, falar sobre compra e como o humano comprou de acordo aí com o seu período histórico. Legal? Então, vem comigo, vem na tela. O comércio baseava-se na troca voluntária de produtos. Quais são as práticas comerciais mais comuns? Muito bem, pessoal, eu estou aqui com alguns produtos aqui para vocês. Olha aqui, eu tenho maçã, tenho pera, tenho banana banana. E, nesse período aqui, eu não tenho dinheiro. Então, eu não tenho dinheiro nem para vender, nem para comprar. Então, quer dizer, eu vou, nesse primeiro período, a troca. Eu vou trocar uma maçã por um abacaxi. Então, nesse primeiro período, a troca era a forma que as pessoas utilizavam para comprar. Então, eu tinha um produto, um exemplo, eu sou criador de gado, tenho leite. E eu sou um vendedor de frutas, tenho frutas. Então, eu troco o leite pela fruta. Então, tudo bem? Nesse primeiro período, sem dinheiro, a troca era a forma que as pessoas tinham de comercializar. Muito bem, então, nosso primeiro período aí, não existindo dinheiro, existia a troca. E vamos pensar aí num contexto histórico. Aqui, no Brasil, quando os portugueses chegaram, os indígenas não conheciam o dinheiro. Então, foi a forma que encontraram tanto os indígenas como os portugueses para ter trocas aí. Muito bem, mas vamos viajar mais um pouquinho nessa história aqui na tela. Vem comigo. Então, aqui a gente tem uma banca de fruta, igual do professor aqui. No estúdio. E a gente aqui tem um processo aqui. O primeiro processo de troca. Depois de compra, aí eu já deixo de ter só a troca do produto e tem o intermédio do dinheiro. E a venda, que é muito próximo do que a gente está hoje. Muito bem. Então, o que é importante a gente pensar? Que, inicialmente, não existia o dinheiro. Então, a partir daí, as pessoas trocavam entre elas. Quando eu penso no Brasil, eu penso aí, quando os portugueses chegaram até o Brasil e precisavam fazer esse intermédio aí de compra e venda com os indígenas que estavam aqui na terra. Então, precisavam aí ter essa valorização dos seus produtos. Então, cada um valorizava o seu produto e fazia a troca por outro produto. Muito bem. Vamos caminhar mais um pouquinho e descobrir um pouco mais a respeito aí desse movimento de compra e venda e troca. Tudo bem? Bora lá. Vem na tela. Uma palavrinha nova aqui para a gente. Escambo. Na Paraíba. Permuta. No Pernambuco e Paraíba. Troca direta ou simplesmente troca. Muito bem. Então, eu posso, em vez de usar a palavra troca, eu posso utilizar duas palavras aí diferentes aí nas regiões. O escambo é a permuta, que nada mais é do que uma troca direta. Toda vez que eu falar para você troca direta, tem relação com o quê? Não tem relação com o dinheiro. Então, é um produto por outro. Ah, mas eu também posso fazer um serviço por um produto? Também. Vamos supor aí, eu sou uma costureira. Eu costuro. É o meu serviço. Eu posso trocar o meu serviço como costureira por um produto. Vamos dar um exemplo aqui. Ah, se eu costurar para você dez calças, você me dá uma calça. Olha aí, matemática, hein, pessoal? Então, olha só. Então, eu posso ter um serviço e também trocar por um produto. Então, o escambo ou a permuta também está ligado à troca direta, não só de produtos, mas também de serviços. Vamos na tela comigo. Troca é a transação ou contrato em que cada uma das partes entrega um bem ou presta um serviço. Para receber da outra parte um bem ou um serviço, em forma de crédito, sem que os bens sejam moedas. Ou seja, a gente não tem a presença do dinheiro aqui. Isto é, sem envolver dinheiro ou qualquer aplicação monetária. Aceita em circulação. Por exemplo, um agricultor e um marceneiro pratica escambo, trocando dos seus cestos de frutas por uma cadeira pela instalação de uma cerca no terreno do agricultor. Então, eu dei um exemplo aqui. Um tem plantações, o outro é marceneiro. Então, trocou aí as frutas pelo trabalho do marceneiro. O marceneiro foi lá e construiu uma cerca. Então, muito bem. Então, a troca pode ser de produtos ou pode ser também de produtos e serviços. O que é importante eu pensar aí nesse escambo ou nessa permuta. Ela não tem a presença do dinheiro. Ok? Muito bem. Ah, professor, mas se eu passar o cartão de crédito? O cartão de crédito é dinheiro também. Então, quer dizer, você não pega o dinheiro, mas ele circula aí entre as contas. Então, isso não vale, tá bom? Então, está ligado aí apenas o produto por outro produto ou o produto por um serviço. Tudo bem? Sem cheque, sem cartão de crédito, cartão de débito. Isso tudo está ligado aí a dinheiro. É monetário. Tá bom? Muito bem. Vamos mais. Vem comigo aqui para a próxima tela. Ok? Sem dinheiro. Quando temos o primeiro registro de troca aqui no Brasil? O professor começou a falar um pouquinho aí. Vamos viajar nessa história aqui junto com o professor. O escambo foi utilizado durante os primórdios da colonização. Ou seja, no início da colonização, quando os portugueses chegaram no Brasil. Uma vez que os índios brasileiros não conheciam qualquer forma de moeda. Muito bem. Então, se os indígenas não conheciam a moeda, os portugueses, claro, querendo tirar uma vantagem nisso daí, ofereceu aí para os indígenas a estratégia de troca. Onde os portugueses mostravam algo, os indígenas traziam outra mercadoria e eles trocavam nesse processo. Muito bem. Vamos caminhar. Vem aqui comigo, vem na tela. Um navegador francês, chamado Gonivelle, que esteve na colônia entre 1503 e 1504, afirmava que os indígenas trocavam diversos artigos que interessavam aos europeus. Como pele de animais, plumagens, madeiras, etc. Porpentes, facas, machados e outras bugigangas e linquilharias. Muito bem. Então, aí a gente começa a perceber que os indígenas acabam perdendo nessa história, trazendo ofertas naturais muito boas e caras lá na Europa por qualquer coisa, algo que para os europeus não tinha valor. Mas como os indígenas não conheciam espelho, por exemplo, era algo que chamava a atenção dos indígenas. Mas para os europeus aquilo era tão barato, então valia a pena fazer esse escambo, essa troca. Então a gente já começa a perceber aí que existe aí uma troca aí não favorável para os dois lados. Muito bem, pessoal. Antes da escravização indígena, nas lavouras, os primeiros contatos entre os portugueses e os nativos se caracterizaram pela troca de produtos e serviços por outras mercadorias, ou escambo. Muito bem. Chegando aí quase no finalzinho da aula, hoje vimos a troca como forma de comercialização e sua história no Brasil. Então começa a história do Brasil aí com a troca entre os indígenas e os portugueses. É muito bom a gente pensar nesse contexto histórico, porque depois os portugueses fazem o quê? Escravizam, traz os indígenas para a escravização e aí começa a tomar realmente tudo aqui do Brasil. Então, mas inicialmente eles fazem esse processo de troca aí com os indígenas. Então tem dois momentos aí que a gente precisa separar. Primeiro momento, primeiro contato dos portugueses com os indígenas, tinha esse movimento de troca de produtos. E depois aí os portugueses aí realmente dominando as terras brasileiras e tomando tudo aí que estavam aí à vista dos portugueses e levando para a Europa. Estamos chegando aqui no finalzinho da aula, pessoal. Então eu vou deixar aqui para vocês. Será que ainda existe comércio no Brasil que utiliza a troca como forma de comercialização? Vou deixar essa pergunta para vocês conversarem aí na sala de aula. E hoje tivemos a oportunidade de aprender os formatos de compra e venda no Brasil, a industrialização histórica do sistema de escambo no Brasil. Muito bem, vou deixar também a avaliação. Se você gostou de falar comigo aí a respeito da troca e o escambo aí na história do Brasil, avalie aí positivamente a nossa aula. Vamos amar receber o seu feedback. Estamos chegando no finalzinho da aula e espero ter vocês aí nos próximos vídeos, hein, galera? Conto com vocês. Até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho